Eu bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Vou largar minha vida, atrasalado Não é você que me banca, você não paga minhas contas Isso é o rei do faroeste E todo final de semana Eu tomo minha gelada, isso não é da sua conta E larga minha vida Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Eu bebo, bebo Oi, larga minha vida, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Oi, isso é o rei do faroeste FlavinhoCDS.com.net Ai, Toro Também bebo, meu filho Vamos lá É assim, ó Todo final de semana Eu tomo minha gelada, isso não é da sua conta Mas larga minha vida Se tomo minha gelada, não é você que me banca Bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca Eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca Bebo, 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 bebo mesmo Larga minha vida, não é você que me banca Eita Isso é o rei do faroeste E a turma do cagaceiro Mais um sucesso, é É o rei do faroeste, menino Eita